Bom dia a todos, amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1. Nesse vídeo rápido aqui na plataforma ainda do PC, mas com a lista do tomada de tempo, do crossplay, eu já vou passar pra vocês aqui o setup de todas as pistas no jogo. Não vou carregar pista pro pista nesse setup, nos vídeos de setup de todas as pistas que eu fazia por falta de tempo e também pra ajudar você também. Aí você pode marcar um minuto, um segundo aí no comentário, ali põe 0, 0, 2 pontos, 30 segundos e vai pegando o setup pista a pista. Eu peguei como referência a maioria dos pilotos brasileiros, alguns que os brasileiros não fizeram tempo ainda, aí eu peguei ali os tempos da gringa. Bom, vou carregar cada setup que pista por pista e passar pra vocês de acordo com o calendário da Fórmula 1. A começar aqui pelo Bahrein, que eu peguei como referência o setup do Jean Bagatim, 34,32 na aerodinâmica, 55,50 na transmissão, 2,8 na cambagem dianteira, 1,0 na cambagem traseira, toa e dianteira e traseira, 0,04 e 0,14. Pode pôr o vídeo aí também um pouquinho, uma velocidade mais lenta e você vai anotando esses setups. 28, 8, 6, 1, 33, 36 é a parte de suspensão. Freio C100%, 55% ali no equilíbrio, no balanceamento dos freios, break the ass. E aqui a pressão, aí vai ser o gosto do seu estilo, 22.2, 22.5, 22.5, 20.3, 20.3. Esse setup do GP do Bahrein, a primeira etapa. Não se hipnotiza ali pela imagem do circuito que vocês estão vendo ali, porque eu vou carregar aqui mesmo, durante a sessão do UTT do Bahrein, o da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, vamos comparar aqui o setup da Arábia Saudita da aerodinâmica pra frente. 25, 27, depois 50, 55 no diferencial. Cambagem direita a direita e no toy 0.05, 0.25, depois na suspensão 40, 13, 11, 6, 35, 39. Muita gente tá mexendo com o setup padrão ainda, viu? Esses ajustes de setup padrão aqui no jogo, depois fazendo os ajustes de setup personalizado com o tempo ainda. Muita gente ainda pegando o jogo, né? Freio 50, 150% e 52% na distribuição. Pressão 22,7, 22,7, 20,3, 20,3. Esse é o GP da Arábia Saudita. Depois, mais pra frente, se vocês quiserem, eu pego o setup de um piloto referência e ponho as parciais também dele pra você já começar a treinar setor por setor, porque vai ajudar bastante isso no jogo. Próximo GP. Opa, vamos carregar aqui, carregar o setup aqui do próximo GP. É o GP da Austrália, de Melbourne, Austrália. Vamos com uma referência aqui de aerodinâmica de 28, 26. Depois, 56, 50, um diferencial. Geometria 2,8 na cambagem dianteira. Depois, a cambagem de trás é tudo pra direita. E a U2 0,04, 0,14. 28 na suspensão dianteira. 8, depois 61 nas molas e a altura 33, 36. Freio, 155 e na pressão, 22,5, 22,5, 20,3, 20,3. Aqui tá no padrão, realmente. Bom, carregar mais outro setup. GP do Azerbaijão, Baku. Pouca gente brasileira andou. Tô peguei referência aqui. Setup do Tchutchucão aí, nosso narrador. 13,15 de aerodinâmica, 58, 50 no diferencial. Geometria tudo pra direita e depois cambagem, Etoe, tudo pra esquerda. Depois, 25 pontos... 25, 25 a suspensão, com 16 também, a suspensão traseira. 1,6 nas molas e 30 e 30 de altura. O mínimo de altura ele tá usando ali. 16,55 na parte de freios e na parte de pressão dos pneus. 22,4, 22,4, 20,4, 20,4. Também alguns que não tinham BRs, eu peguei referência de gringos ali. Pilotos gringos pra vocês usarem. Sempre lembrando que ainda o pessoal tá atribuindo um tempo legal aí pro acerto aqui do setup. O acerto do jogo pra você que anda de volante, controle, Xbox, não importa. Agora, você vê todo mundo junto ali no game. Bom, deixa eu atualizar aqui a tela. Agora sim, carregar acerto. Vamos pro GP de Miami. Eu coloquei aqui o tempo do Cira, que é um dos melhores do mundo, viu? O Gabriel Pedro. Acho que é isso mesmo, o Gabriel Pedro. Bom, começando com a aerodinâmica, 18,18 no GP de Miami, Estados Unidos. 55,53 no diferencial. Aí, na modificação ali da cambagem, nós temos 2,8, depois 1,00 e, claro, 0,05, 0,18 no toy. Isso aí lembrando os games anteriores, esse 0,05 aí. Bom, a suspensão, 20, 6, 10, 2, 34, 37. Freio, 155. Pressão dos pneus, tudo no mínimo na parte dianteira. E na parte traseira, ele colocou no meio, 21,5. Tanto do lado direito, como do lado esquerdo. Vamos carregar mais um setup aqui, o GP de Imola. GP de Imola. Vamos aqui na personalização pro GP de Imola. Está com 25,17. Acho que aqui tá com cara de padrão. 25,27 aí no circuito de Imola. Setup que foi usado, acho que pelo piloto Felipe Brawler, viu? Felipe Brawler. 50,55 no diferencial. Geometria ali, direita, direita. E no toy, 0,05, 0,25. Então, na metade, o toy dianteiro. E um pouco mais pra direita, o traseiro. Suspensão, tá no padrão. 40, 13, 11, 6, 35, 39 ainda. E 155 nos freios. Aí a pressão, 22,7, 22,7. Padrão também, 20,3, 20,3. Ainda vai amadurecer um setup aí pro GP de Imola, que já passou no calendário da Fórmula 1. Vamos pra Monza. Felipe Souza. Setup usado pelo Felipe Souza. Vamos aqui usar a referência do Felipe Souza. Nesse acerto personalizado. Carreguei 50,50. Não, não é possível. Monza, peraí. Agora, peraí. Carregar acerto. Ah, perdão. Desculpa. Corrige. Falei bobagem. Monaco. Monaco. Falei Monza. 50,50 na aerodinâmica. Corrigindo. 55,55 na parte de geometria. Depois, 2,5, 1,0. Ou seja, tudo pra direita. Na cambagem. No toy, no meio, 0,05. E um pouco pra direita, 0,25. Na parte de suspensão, 41, 11, 75, 35, 42. Freio, 6,52%. Pressão dos pneus, 22,2. 22,2. 20,0. 20,0. GP de Monaco, esse foi. Eu confundi ele com o Monza por causa do título que eu coloquei. Agora sim, o GP de Barcelona, Espanha. Etapa da Espanha. Vamos pra aerodinâmica. 44,37. Depois, geometria 50,50. Ou melhor, transmissão 50,50. Agora sim, geometria de suspensão 2,5, 1,0. 0,00 no toy e 0,10. Ou seja, direita, direita, esquerda, esquerda. Aí na cambagem e toy. 41, 11, 10, 5, 33, 40. Na parte de suspensão, 153 nos freios. Isso aí, o balançamento do freio vai de cada piloto. Agora aqui tá precisando jogar o freio mais pra frente. E 22,5, 22,5 na pressão. 20,3, 20,3 na parte de pneu traseiro. Agora tá parecendo bingo, né? Eu vou falar os números e você vai anotando aí. Bom, vamos pro próximo GP. Deixa eu dar só o carregamento aqui, dar umas travadas. Às vezes não tá carregando, por isso que eu tô fazendo assim direto. Um por um, setup salvo. Eu usei o Felipe Souza também na Espanha. Vou usar também o João Piana. João Piana que eu usei como referência no GP, no próximo GP. João Piana, GP do Canadá. O GP que passou agora na Fórmula 1. Vamos conferir qual o setup que o Piana usou. 30, 28, quase todo mundo. Eu usei isso aí também com o setup. Deve ser igual ao do Felipe Souza. Mas ele usa o diferencial ativo no 50. Eu não consigo usar tão baixo assim. 50 no inativo. Suspensão. A geometria da suspensão, 2,8. Então ele desce uma, duas, três casinhas. Aqui quando é 2,8, desce três casinhas na cambagem dianteira. Cambagem traseira, 1,0. Depois 0,04 no toy. E depois 0,14 no traseiro. 28,8 na suspensão. 6,1. 33,36 na parte de altura. 100,54 você usa ali nos freios. E pressão dos pneus. 22,2, 22,2. 20,3 e 20,3. Começa usando no mínimo a pressão de pneus. Depois você vai subindo de acordo com a temperatura. Se estiver ok. Bom, vamos carregar mais um setup. Próximo GP, Áustria. O GP da vez aí na próxima etapa da Fórmula 1 Real. Onde o Max Verstappen pode conquistar o título. 28,20 na parte de aerodinâmica. Na transmissão ali de velocidade power, né? Nas rodas. Traseira, tração. Você tem 55,52. Geometria 2,5, 1,0. 0,0, 0,10 no toy. Isso quer dizer cambagem tudo para a direita. Toy tudo para a esquerda. E na altura 35,6,8. Nas molas, a altura. Ou melhor, na suspensão. Corrigindo. 35,6. Depois as molas 8,4. E aí na altura 33,39. Freio 100, 55. E na pressão dos pneus vai até 23,0. 23,0. 20,3. 20,3. Só uma casinha ali na pressão do pneu traseira para o GP da Áustria. Gran Bretanha usando o Matheus Amaral. Referência do Playstation. Melhores BRs aí no Playstation. Joga também pelo PC. A aerodinâmica vem de 23,21. Depois 55,52 na parte de transmissão. Geometria, cambagem 2,5. Direita, direita. E toy esquerda, esquerda. Suspensão 28,8. Molas 8,1. Altura 33,35. Freio 100,56%. Pressão dos pneus 23,23. 20,5, 20,5. Vou carregar aqui de novo. Só para tirar uma dúvida. Esse GP do Matheus é com alguém Silverstone. Carregado. Deixa eu ver se está até isso mesmo. 23,21. Está ok. Ficou parecido com o outro. Mas é isso mesmo. A pressão do pneu ficou ali parecida. Vamos para o próximo. Que é o GP da Hungria. GP da Hungria ali. Depois em período de férias da Fórmula 1. Temos aí o GP da Hungria. 45,45. Pede muita aerodinâmica mesmo nesse circuito. 50,55 é o diferencial. Geometria, direita, direita. O toy vai até a metade. 0,05. E vai duas casinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco casinhas para a direita. No toy, 0,25. Depois da metade, para a direita. Na parte de suspensão. 41,11. 7,3 nas molas. 35,42 na altura. 154% na parte dos freios. 22,2. 22 na pressão dianteira. 20,0. 20,0 na parte de pressão de pneus traseira. Próximo GP. Bélgica. Bélgica. Spa-Francorchamp. Vamos com um setup de 15,11. Pouca aerodinâmica, normal. Circuito. 55,50. Perdão, estou um pouquinho resfriado. 50,55 aqui no diferencial. Na cambagem, nós temos tudo para a direita na cambagem. E no toy, um pouquinho menos na metade. Uma casinha está na metade. Põe um pouquinho para o lado. 0,4. 0,18 no toy. Suspensão 41, tudo cheio na dianteira. 41,13. 8,8 nas molas. E na altura, 33,37. Freio 155, pressão dos pneus. Aquele padrãozinho que está todo mundo usando é pelo menos no TT. 23,0, 23,0. 20,5, 20,5. Carregando agora o setup do GP de Zandvoort. Carreiro de Países Baixos. Usando como referência o Filipe Souza. Vi em volta rápida dele lá no canal dele. Vocês podem conferir. 50,40 na parte aerodinâmica. Pedindo bastante aerodinâmica aqui em Zandvoort. Depois 55,50 lá na parte de diferencial. Temos tudo para a direita na cambagem. E no toy, coloque até a metade. 0,05. E sobe cinco casinhas para a direita. Da metade para a direita. Ali no toy, traseiro 0,25. Altura 41,11. 11,5. 36,40. Suspensão 41,11. Molas 11,5. E altura ali 36,40. 6,53 na distribuição dos freios. Pressão 22,5. 22,5. 20,3. 20,3. Vamos carregar o próximo setup. Monza. Setup usado pelo Leon Garcia. O professor Leon Garcia. Vai lá seu curso de pilotagem. Usando 8,11 em Monza. 75 no diferencial ativo alto. 60 no diferencial inativo. Depois temos... Deve estar se tracionando bem em Monza, pelo jeito. Depois da cambagem, 2,9. 1,3. 0,04. 0,19. Suspensão 39,17. 13,1. 33,36. Freio 100,63%. Isso aí é o freio bem para frente para um circuito bem travado. Uma característica do circuito. Pode ser interessante a gente entender um pouquinho como funciona isso em Monza. Para você não correr ou extravar a roda traseira na frenagem forte. O freio que vai estar realmente em piso. Que vai estar muito para frente do carro. É uma coisa a se estudar em um circuito bem diferente de Monza. Embora muita gente encontre e ache que um circuito fácil. Acho que para partir de setup. Deixar o carro menos na mão possível. O mais veloz possível. E na pressão do pneu. 22,7. 22,7. 20,5. 20,5. É o CP de Monza. Vamos para agora Singapura. Não tínhamos nenhum BR fazendo tempo bom. Peguei do NSX Montana. Ele é o 40 do mundo. O NSX que anda muito bem. Ele usa a linha na maioria dos vídeos dele. Mas anda muito bem sem assistência a ele. Colocar no GP. De Singapura 50,50. Máximo de aerodinâmica. Diferencial 55,50. Geometria de suspensão 2,6. 1,3. 0,02 no Toei. E depois temos Toei traseiro 0,14. Suspensão. Vamos nas barras de suspensão 32. Ou melhor. Nas molas de suspensão 32,8. Nas molas 7,2. A altura 33,36. Pressão dos freios 100%. 53 no balanceamento. 22,5. 22,5 na pressão dos pneus. 20,3. 20,3 na parte traseira. Vamos para o circuito com o tempo de Jean Bagatim em Suzuka. Parecida alguma coisinha ou outra ali. Parecida com o setup padrão. Está usando na aerodinâmica 33,36, perdão. 31 na parte de asa. Depois 50,50 no diferencial. Aí a cambagem está usando direita, direita, esquerda, esquerda. Padrão 2022. 28,8 na suspensão dianteira e traseira. Nas barras estabilizadoras nós temos 6,1. E na parte de altura 36,38. Na verdade esse setup dele está mexido aqui. Já tem o setup, normalmente ele tem o setup meio traseiro. Então tem que mexer aí na parte de aerodinâmica traseira. Talvez melhorar o carro. Na parte de inspeção ainda a gente não sabe qual é o macete na mudança do jogo. 6,54 nos freios. 22,3, 22,3 na pressão. Uma casinha só na dianteira. E tudo no mínimo na parte de pressão de pneus traseiro. Próximo GP. Qatar. Esse o Felipe andou bastante. Pista nova. Aí o Felipe Souza está com setup de 48, 44. Parece portimão, só que plano. 50, 53 aí na parte de diferencial. Ali no power. Depois temos cambagem tudo para a direita. Etoe tudo para a esquerda. Suspensão 41,11 nas molas. 10,1 nas barras. 35,40 na altura. Freio 150. Pressão só uma casinha na dianteira. E nada na traseira. Vamos para o Texas. Texas Circuito Cota. Usamos como referência setup do que usado pelo piloto Peralta. Peralta, César Peralta. Peraltex. 42,35 na aerodinâmica. 55,55 no diferencial. Cambagem tudo para a direita. O toy até o meio, 0,05. 5 para a esquerda. Do meio para a direita. No toy, 0,25. Da parte de suspensão 41,11, 11,5, 36,40. 6,54 nos freios. Pressão dos pneus 22,5, 22,5. 20,3, 20,3. Pois vamos falar futuramente acompanhando as lives do Dicas. O que a gente mexe nessas questões aí que envolvem a parte de pressão de pneus ali para ajustar. Porque o TT não é recomendado para isso. A parte de pressão. Aerodinâmica aqui no GP. Que eu falei, 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 mas não avisei com o GP. Próximo GP aqui depois do Texas com o Peralta. México, Jean Bagatine. Usado aqui. Ele gosta dessa pista. 24,20 na aerodinâmica. 55,50. Depois temos 2,8 na cambagem dianteira. 1,0 tudo para a direita na traseira. Depois o toy 0,04 e 0,14. Na parte de altura, 28,8, 11,1, 33,36. É muito comum usar setups em outras pistas parecidas. Eu mexer com a aerodinâmica. 155% na distribuição dos freios. 22,5, 22,5. 20,3 na parte de pressão dos pneus. GP do Brasil. Vou pegar um quarto ou quinto tempo que eu tenho na minha lista. São bons tempos. Muito BR já fez tempo aqui. Espero poder adicionar as pessoas para poder ver mais aí. Comparar os tempos que eu vou fazer lá na Playstation. Agora, com essa coisa de convite ali, sumir a lista, eu acabei não podendo adicionar muitos amigos na minha lista. Mas vamos aqui para o Brasil com o tempo de Robert Santos Lewandowski, lá o filho do Moita. 30,26 no Brasil. 55,50 diferencial. Da camagem tudo para a direita. No toy, ele sobe uma, duas, três casinhas no dianteiro. E uma, duas, três no traseiro. Lembrando que aqui, quando você mexe no toy, anda mais casinhas no dianteiro do que no traseiro. Então, 0,3, 0,3. Na suspensão, 35,21. Nas barras estabilizadoras, 5,11. 32,34 na altura. Uma altura até baixa aí para o Circuito do Brasil, que tem bastante ondulação, leva. 154 no balanceamento ali, no pressão e balanceamento dos freios. Na pressão dos pneus, 22,7, 22,7. 20,3, 20,3. Que são três casinhas, tá? Ali na parte traseira da pressão dos pneus. Vamos para Las Vegas, tempos de Felipe Souza. Andou bastante nessa pista. Vamos ver a área de dinâmica que ele está usando aqui. 13,10. Baixa a área de dinâmica, o circuito tem muita reta. Temos 55, 55 é o meu. 50 e 52 no diferencial. Direita a direita na cambagem, esquerda a esquerda no toy. 28,7 na parte de suspensão. 14,13 nas molas, nas barras. Desculpa, mol lá em cima, barra embaixo. E na altura, 32,36. Recapitulando. Suspensão dianteira, 28. Traseira, 7. Depois, na estabilizadora dianteira, 14. 13, aí na traseira. E depois, frontal ali, altura frontal, 32. E altura traseira, 36. Lá, a direita que vai ser usada aí no clube na próxima semana. 156 na distribuição ali dos freios. E pressão dos pneus, 23.1, 23.1, 21.1, 21.1. Não sei se isso já está dando velocidade reta também. Máximo, subir a pressão de pneu. Já que é um circuito que acho que não deve mexer com tanto temperatório de pneu. Tem bastante reta. Mais um piloto da NSX. Se não me engano, ele é o número 60, 40. Eu não me lembro agora. O piloto, depois eu vou pegar ali os pilotos e mostrar as partes reais. Espero fazer um vídeo já carregando o setup, que está demorando muito. Por isso que eu estou falando um por um aqui já. Um setup salvo. 38, 33 na aerodinâmica. Falei o circuito aqui? Falei o piloto, mas não falei o circuito. É o Abu Dhabi. É o circuito de Abu Dhabi. Último da temporada. Depois as pistas só que entram fora do calendário, mas estão no game. 38, 33 na parte de aerodinâmica. Depois temos 52, 50. Seguido com 2 pontos... Tudo para a direita na cambagem. 2,5, 1,0. E no toa, 0,03, 0,14. Suspensão 28, 8, 6, 1, 33, 36. Está com cara de setup padrão. Já vi setup em algum lugar ali. 100, 55% na parte dos freios. Pressão 22,5, 22,5, 20,3, 20,3. Está todo mundo pegando o pé definido e fazendo alguns ajustes. Mas aí faz ajuste aerodinâmico com a cara do circuito. Já ajuda. Para começar o circuito, já ajuda com certeza. GP de Xangai, a China. Colocamos aqui o tempo do Peralta. Vamos ver aí. 45, 34. 50 e 53 na parte diferencial. Na cambagem direita, direita e no toa esquerda, esquerda. Então, quando eu falo isso, é tudo no mínimo. Tudo no máximo, tudo no mínimo. Na suspensão, 32, 8, 12, 2, 33, 38. E nos freios, 154 na distribuição. Pressão 22,7, 22,7, 20,3, 20,3. Vamos para o próximo setup. Esse aqui é do Matheus Amaral. Ele já andou na França. Vamos aí ao setup do Matheus Amaral. Piloto da Playstation. 28, 23 na aerodinâmica. É um circuito que exige um pouco, tanto de aerodinâmica como de velocidade em reta. 55, 54 no diferencial. Cambagem para a direita, para a direita. E o toa 0,03 e depois no mínimo 0,10. Na parte de suspensão, 25, 15. Nas barras, 11, 11, 11, 10, perdão, 11, 35, 38 na altura. 155 nos freios, pressão 22,3, 22,3, 21, 21. Ele sobe uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sobe dez casinhas aí na pressão de pneu traseira para esse circuito que a gente falou que foi o da França. E o último, Portugal. Circuito de Portimão. Eu tenho aqui na parte de 38, 36. Depois da aerodinâmica, depois do diferencial, 50, 53. É o estilo dele, acho que eu subo mais. 2,7 na cambagem. Uma, duas, são dez e duas casinhas. Na cambagem traseira, ele usa 1,0 no máximo. O toa 0,03 e depois 0,21 no toa traseiro. Na parte de suspensão, 29, 3, 12, 2, 33, 36. E 33, 36, essa é a altura meio padrão do jogo. 6,55, pressão dos pneus, 22,5, 22,5, 20,3, 20,3. Deram poucas voltas ainda no jogo. O jogo tem, desde que todo mundo pegou na mão realmente, desde sexta-feira. São poucos dias aí, então, para a gente ver alguns tipos de setup no game. Mas em breve, quando vocês quiserem aqui, se vocês gostarem, se mandarem um valeu aí para a gente no vídeo, que esse é mais prestação de serviço do que um vídeo para ganhar views, a gente faz um ajuste aqui, onde a gente pega, por exemplo, aqui o setup do Jean no Bahrein, coloca ali como um rival e, além de mostrar o setup, a gente finaliza e mostra as parciais. Que aí você já começa a treinar setores, como o caso do Jean aqui. 28,5, 38,2, 21,8. Pelo menos você já treina setores também e vai fazendo os setups ali para ajustar o seu gosto. Pilotos que não usam assistência e usam assistência vai fazer diferença. Pilotos que usam de controle e volante, talvez sim. Mas é muito mais estilo e F1 a gente sabe que o esquema mais ali é fazer o traçado direitinho, principalmente para o online. E cuidar, pedação de pneus, o quanto que você desgasta de pneu faz muita diferença. O quanto você deixa um carro traseiro e consegue dominar ele, o quanto você deixa um carro dianteiro e consegue evitar perda de velocidade interna de curva. Tudo isso aí vai influenciar, ou melhor, saída de curva, saída de frente. Você sai de curva muito de frente quando você usa um setup muito dianteiro. E o traseiro você pode dar rodada, mas sai muito rápido das curvas. Pode ajudar o seu jeito aí de pilotar. Espero ter ajudado todo mundo aqui. Voltando com esses vídeos aí, faz tempo que a gente não faz vídeo de setup. Mais para frente, aqui é um mês, a gente mostra mais setups ajustados ali. E sempre lembrando, faz os testes ali em Qualy. Quando for o TT, coloca o tempo real, não deixa o setup no meio-dia, que o sol fica diferente, você vai se atrapalhar com as sombras. Então põe o tempo realista ali, que talvez oficial, que aí você pega o tempo sombreado de Qualy, treina um pouco de Qualy. O horário de oficial de corrida também ajuda. Não tem mais aquela esqueminha de setup na chuva. A sessão de setup na chuva num jogo não está liberado. Então o setup vai ter que ser ajustado de acordo com a condição ali climática. O que o pessoal ainda está usando, ainda como referência na chuva, é sempre, já que usa o setup de seco, às vezes aumentar a pressão dos pneus para ganhar velocidade. Isso funcionava no 22, no 23 parece que também. E aumenta o diferencial ativo para rodar menos, 65, 70, 75. Vai no seu estilo de jogo. Não mexe muito mais com a altura na chuva, como um dos jogos anteriores. Claro, mexe com aerodinâmica, mas aí vai no estilo do piloto saber levar com pouca asa ou muita asa. E também essa variação do clima do jogo, que às vezes nem é de chuva a prova inteira. Bom, galera, obrigado. Espero que deixou o like, deixou aquele valeu, que é como se fosse um super chat para vídeo. E se funcionar, a gente faz vídeos mais para frente. E ao vivo, que é mais fácil para mim, por falta de tempo. Valeu, galera. Um abraço aí a todo mundo. Bom dia a todos, amantes do Automobilismo Virtual. Aqui quem fala é o Zaca do canal. Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube.